Um dia de luta por melhores salários, redução da jornada de trabalho, fim do imposto sindical, entre outras propostas para melhorar as condições de vida da população. Esta foi a marca da mobilização nacional da CUT, no dia 6 de julho. Que foi uma política pela correção do salário mínimo. E hoje está demonstrado que foi uma política acertada. E lá nós tínhamos os químicos, tínhamos os professores, tínhamos o ensino de saúde, tínhamos o pessoal por sinergia. Tínhamos todos os sindicatos cotistas na luta pela correção do salário mínimo. E hoje é uma política efetiva para todos os trabalhadores do Brasil, para todos os trabalhadores. Na Praça da Sé, cerca de 10 mil pessoas participaram do ato organizado pela CUT. Sem mobilização, sem pressão social, não há conquista. Nós temos uma pauta que não anda no Congresso Nacional. Lamentavelmente, esse Congresso é de caráter conservador. E a CUT sabe que só vai andar se os trabalhadores se organizarem para pressionar esse Congresso a colocar em pauta o que nos interessa. O dia 6 de julho é para isso, para fazer o que a CUT sempre fez, conquistando lá a luta, na mobilização, os seus direitos. Para os sindicalistas, as conquistas dos trabalhadores sempre decorrem de muita luta. A CUT é uma central que tem como seu princípio a negociação. Mas para isso é preciso estar casado com a mobilização. Caso contrário, o Congresso não terá sensibilidade para votar questões como a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário, o fim do imposto sindical, a regulamentação da terceirização, a ratificação da convenção 151 e 158. Ou seja, nós precisamos ir para as ruas e forçar o Congresso a votar essas questões. Além das diversas categorias de trabalhadores ligados à CUT, deputados estaduais e dirigentes do PT participaram do ato. Nós estamos presentes. O PT se envolveu diretamente na mobilização, na construção desse dia. Nós estamos aqui efetivamente mostrando que o PT apoia os movimentos sociais, os movimentos sindicais, na construção de uma agenda que efetivamente continue mostrando que nós conseguimos avançar muito, tanto o governo Lula como o governo Dilma. Mas efetivamente nós temos muito ainda o que lutar, muito o que construir, para que o Brasil seja cada vez mais um país justo e igualitário. A mobilização da CUT é uma mobilização nacional, tem sua pauta nacional dos direitos dos trabalhadores, de toda a luta da Central Única. Mas aqui na cidade nós agregamos as nossas pautas, que tem a ver também com a classe trabalhadora. Ter um transporte de qualidade afeta a classe trabalhadora. Ter um transporte mais barato afeta a classe trabalhadora. Ter o direito à creche afeta as crianças da classe trabalhadora, e as mães da classe trabalhadora e a toda a família trabalhadora. Ter um direito a uma saúde pública decente também é uma pauta da classe trabalhadora. Então nós aqui agregamos nossas lutas, que na verdade nos conduzem à oposição ao governo Kassab e vemos elas fortalecidas nesse movimento também. Quando eu estava chegando aqui na praça, vocês não imaginam a alegria de ver essa praça tomada pelos trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores. Que vermelho, o povo que passa, olha essa manifestação bonita. E ela é um recado muito importante a todos os trabalhadores da cidade de São Paulo. O ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, você não imagina companheiro Wagner, companheiro Adi, companheiro Juninho, tantos outros companheiros aqui na mesa, minha irmã querida. A minha emoção é ver uma manifestação com a cara da Central Única dos Trabalhadores. As reivindicações dos trabalhadores estavam na ponta da língua. Autonomia e liberdade sindical. 180 dias para licença maternidade. Fim do fator previdenciário. Redução da jornada de trabalho, sem redução do salário. Fim do fator previdenciário para que nós trabalhadores possamos nos aposentar com salário integral e autonomia e liberdade sindical para que os trabalhadores possam escolher o sindicato que queira ser representado. Para os bancários, o dia de luta por melhores condições de trabalho foi marcado com uma paralisação dos funcionários do Itaú. Nós fizemos uma paralisação em dois centros administrativos do Itaú no banco que abrange 12 mil trabalhadores participando dessa paralisação na parte da manhã e a luta por emprego decente, o fim das demissões, pela manutenção dos empregos, pela garantia, porque nos bancos, em especial no Itaú, está faltando funcionário nas agências. Então o banco não tem o menor motivo para demitir o trabalhador e a gente não pode aceitar um negócio desse com o lucro que os bancos estão apresentando. A manifestação percorreu as ruas do centro da cidade, apresentando suas propostas. Na Praça Patriarca, lideranças da Marcha das Mulheres, MST e Central de Movimentos Populares também deixaram seu recado. E o MST não poderia deixar de estar nessa data com a CUT novamente, porque nós acreditamos que os governos são importantes, mas eles passam. Mas os movimentos sociais, os partidos, as centrais sindicais continuam e continuam representando os direitos dos trabalhadores. Portanto, encontrar novamente a CUT com os seus militantes em todas as capitais, lutando pela redução da jornada de trabalho, lutando pelo direito dos trabalhadores, é de muita alegria para o MST. Quero dizer que a Central de Movimentos Populares mais uma vez tem lado nessa luta dos trabalhadores quando as outras centrais sindicais não têm coragem de estabelecer uma verdadeira pauta que cuide dos interesses dos trabalhadores e de recursos para as políticas sociais e para as políticas públicas. A Central de Movimentos Populares está ao lado da CUT porque ela defende a redução da jornada de trabalho. A CMP está ao lado da CUT, do MST, da Marcha Mundial de Mulheres, porque defende o fim do fator previdenciário. A CUT está fazendo esse dia em todo o Brasil, importante para reforçar, constituir uma força social nacional para ajudar o governo Dilma nas mudanças necessárias para o Brasil. São Paulo, nós precisamos de um movimento como esse, que a CUT está organizando junto com o MST, junto com a Central de Movimentos Populares, para reforçar a nossa luta aqui. Para sindicalistas e parlamentares, a mobilização dos trabalhadores tem um impacto positivo e imediato no cenário político nacional. É claro que essa mobilização vai chegar ao Congresso Nacional. Espero que numa próxima fase todos vão à Brasília, leva lá 50, 100 mil pessoas à Brasília, porque o deputado, ele precisa saber que o povo está vigiando a sua ação. Porque ele desaparece, só aparece nem coisa de campanha. E aí na hora de votar, muitos votam contra os trabalhadores. Então, nós temos que ter um jeito, o sindicalismo, de acompanhar a postura de cada um deputado. Um ato como esse é para mostrar a insatisfação dos trabalhadores e que nós estamos preparados para fazer uma mobilização nacional para garantir mais direito aos trabalhadores de todo o país, seja no setor público, seja no setor privado. Se a renda cresce, o salário também tem que crescer. Pararam suas habilidades esta mãe de hoje. Estamos buscando aí um impacto importante com este dia natural. Bem como papel. Dizer a cada uma se visualize que vem aqui por cá. Começando lá do Pan, por R Modeiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma